Na academia, por exemplo, o Roger vai muito lá, na Budokwai. O Roger pegou a preta de judô com o Ray, Ray Stevens. E o Roger também deu a faixa preta de jiu-jitsu pro Ray, né? Então, o Roger vai lá treinar. Na época que ele lutou com o Buchecha, eu ajudei ele em pé a treinar lá na Budokwai. Ele sabia que o Buchecha era muito do wrestling, né? Então, ele já tinha lutado uma vez com o Buchecha e tal, e ele falou, pô, ele não é muito de wrestling, o Roger. O Roger é faixa preta de judô, e ele é uma faixa preta de judô mesmo, entendeu? Ele luta em pé, ele tem posição, ele tem postura de judoka. Não é o jiu-jitsu que fica ali abaixadinho e tal, não. Chegou a treinar com ele, Roberto? Treinei, treinei com ele. Treinei bastante com ele. É grande, é comprido também, né? Muito comprido. E eu achei que ia ser fácil, cara. Eu botei uma queda, ele mandou um pancadão, se defendeu e uma pegada fortíssima, muito forte mesmo. Bem, bem... judoka é bom, tá? Essa luta do Roger que ele finalizou o Buchecha, basicamente, ele matou o Buchecha em pé. Preparou ali, né? Fala sobre isso. Porque, assim, eu até vi um vídeo, tem um vídeo que é super visto na internet, que o cara faz toda análise. Ele bloqueou o Roger. Eu sabia que o Roger ia tentar o double single. É a única coisa que ele podia fazer. O double lag ou single lag. É a única coisa que ele ia tentar. E foi o que o Buchecha tentou o tempo inteiro. E ele não podia fazer o sprou mesmo daquele que você faz no vale tudo, porque você tá na luta de jiu-jitsu ali. Tem engajado, né? Então ele fez a fuga de quadril pra trás, jogando a barriga pra frente e puxando a perna pra trás. E segurando a pegada forte na frente. Que quebra a pegada do mesmo jeito. Você evita do mesmo jeito. E você, quando segura, evitar e segurar muito por cima. Segurar mais embaixo, na altura do osso da saboneteira. E toda vez que você vier pro single double, você abaixa a mão. E tipo, é como se você levasse um soco nos seus ossos. Toda vez que você... Pega aqui na clavícula aqui, né? Pega aqui na clavícula. E abaixa a perna pra trás e joga o quadril pra frente, né? Meio que sprou, mas não completamente. O que ele fez? Você vê toda vez a perna dele vai pra trás, segura. O bochecha, ele deu uma... Ele deu uma cansada. Ele tentou. Até uma vez que ele segurou a perna, até tentou mais um pouquinho. E ele saindo fora também, né? Não, ele matou. E assim, então quer dizer que isso aí foram os treinos de judô aí na Budokoi. Ele tava treinando na Budokoi direto. Eu me lembro que eu tinha que fazer um monte de coisa, eu trabalhava, eu chegava meio atrasado, eu saia correndo pra ir lá treinar com ele. E... É, mano... Ele treinou forte nessa época. Ele chegou pro rei e falou, pô, preciso treinar, cara. Preciso treinar em pé, porque eu sei que ele vai vir com o wrestling dele e... E essa luta vai ser nesse esquema. Ele vai querer me botar no chão, entendeu? Pô, Roberto, e eu mesmo não sei se ele já era faixa preta, eu vejo várias lutas do Roger, ele gosta de... Ele gosta de golpes de quadril, ele aplicou muitos golpes de quadril, né? No jiu-jitsu, cara. É, não, é judocão. Judocão mesmo. O que você viu ele aplicar muito? Eu vi... O Sotogari, Harai-Gosha... Harai-Gosha, exato. Eu já vi ele dar Harai-Gosha em campeonato, cara. Com aquelas pernas daquele tamanho, o que mais que ele vai fazer? Ele não pode fazer seu ele aqui, não. Daquele tamanho lá, ele bota o Sotogari, bota o pernão e o Roger não parece. Porque você olha pro corpo dele de kimono, não parece. Mas ele é sólido, ele é forte. A pegada dele é muito forte. Eu senti ele... Eu não tinha treinado com ele no chão, nunca tinha rolado com ele, né? Acho que graças a Deus. Nunca tinha rolado com ele, mas eu treinei em pé ali, foi a primeira vez, primeiro contato meu. E na minha cabeça eu fui assim, a primeira vez eu falei assim, ah, esse é mais um lutador de jiu-jitsu que deram a faixa preta de judô pra ele porque ele ganhou uma competição, que acontece muito. Achando que ele não sabia, né? Aí peguei e tal, e fui meio displicente, mandei ele um quedão, deu uma pancada assim, segurou. Eu falei, bem... É... Não é mole não, defende bem, entendeu? Aí depois quebrou minha pegada, bem... Assim, bem judokão, tudo na técnica do judô mesmo. Aí eu comecei a treinar com ele, aí alguém falou, não pode pegar na perna não. Eu falei, não, você tá treinando pra luta de jiu-jitsu, né? Eu falei, não, vamos pegar a perna também, vamos treinar com judô antigo. Aí treinei o judô antigo com ele, de pegar a perna, de tudo, pra poder evitar o... Pra evitar o bochecho. Então você ajudou a treinar ele, meu. Em pé. Claro, parabéns. E foi que funcionou, porque quando foi pro chão, já caiu numa posição bem bacana ali, mas aí o resto... É, não, foi, pegou logo as costas, né? E aí, porra, e tem o Roger nas costas, não tem... É meio que 90% perdido, né? E aí, porra, 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 e aí, porra,